Pô, eu tô fazendo uma live aqui também só pra... Pedindo atualizada! Tem preferência essa corrida aqui? De carro? Uma vaga, hein, gente? Já ia dizer uma vaca. Uma vaga, hein, gente? Dark faz best do banheiro e eu jogo corrida jantando, hein, cara? Oi? O Dark joga golpe do banheiro e eu jogo corrida jantando. Ah, é? Eu faço unha porra toda. Uma no prato e a outra no dual-shock, né? É isso aí. Sim, Henrique, tá num título aí, ó, PS4. Gente, a próxima eu vou botar uma maiorzinha, tá? Pra caber mais pessoas aí pra jogar, tá? Uhum. Eu tenho que colocar uma coisa na minha descrição, cara. Acho que eu vou fazer isso amanhã. E essa menina que tá pelada aí, gente? Minha tá com a casteta de fora. Caraca, eu tô na página do job ainda. Ah, é de moto, é? Agora eu não sei se eu pego uma chanches. A chanches. Vou pegar a chanches. Eu vou pegar a chanches. Eu não consigo falar chanches, nem chanches. Só se eu falo devagar. Chanches. 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 Ah, eu ia postar mil na cara e não consegui. Você tem que ficar com ela. Cara, de novo deu erro. Eu não escolhi essa moto aqui. Eu não escolhi ela. Eu escolhi a chanches e foi com a bach. Eu escolhi a bach e caí com a kuma, mano. É. Mano. Nossa, ué, travou. Eu tô com uma moto favorável pra fazer isso. Eu escolhi bach e foi a kuma, achei que nem é a minha kuma aqui. Ah, eu fiquei chanches e veio... É engraçado, quando eu coloco... Quando eu inicio minha live, a primeira pessoa que entra é a minha avó e fala, olha, ele voltou. Minha avó? É, minha avó é maior tecnológico. Minha avó tem Twitter, Facebook, canal de YouTube e tudo. Ah, minha mãe tem esses bagulhos, mas se não, minha mãe ia ficar... No YouTube, cara, quando eu falar uma besteira aqui, ela vai me dar um esporro no meio do fogo lá. É até perigoso. Nossa, minha avó é assim. Eu faço live, ela corrige até meu português. Tchau, Drizé. É, amanhã eles estão com problema. Ah, mentira, eu sei que eu vou me dar. Eu ainda bati na sua moto. Eu bati no Pinheiro e morri, rapaz, você viu? Caraca. No Pinheiro é duro, mano. Não, bati no Pinheiro é duro, mano. Nossa, eu notei a moto verde de alguém, cara. Alguém caiu na minha frente ali. Agora eu tive que soltar o prato, mano. Isso é louco, velho, velho, velho. Caraca, mas essa moto não tem freio, cara. Eu tô aqui, indo embora. Batendo nos cantos. Eu? 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 Cara, agora eu não sei se é na internet que tal. Esse caminho é aqui, né, mano? Esse caminho é aqui, pô. Esse aqui, se errar... Ah, tá bom. Corrida rapidinho. Não, tá bom não, tá bom não. Tá bom mesmo, não. Esse caminho é. Eu conheço muito bem, mano. Sim, vó, minha mãe está aqui. Olha as perguntas que minha avó faz na live. Gente. Ela vem na minha live perguntando a minha mãe. Os meninos sumiam, os meninos. O menino quer fazer o golpe? Cadê o cara do golpe, mano? Tá bom, vó. Ela está lá no outro quarto. Chama a sua vó e Gabriel, vamos fazer um rast. Ah, mano, alto. O Cati e teus caras, quando eu morava lá em São Paulo, os caras ficavam chamando minha avó pra jogar videogame, velho. Caraca. Os caras chamavam minha avó na party e começavam a falar pra minha avó, minha avó sem entender nada, coitado. O cara voltou. O cara voltou. O cara voltou na Troll, mano. Mas o autor é o cara mais engraçado que tem. Porra, tinha nego de chotar ali também. O cara foi de chotar uma terra. E perdeu. Ah, vó. Não, vó, não. Você escolhe uma moto boa pra ir nesse tipo de corrida e vai outra? Se escolher bate. A Kuma é boa pra andar na terra. Ou é a Kuma. Cadê o cara, mano? O cara não vai entrar, não, velho. Nossa, quem é que tá morrendo aí na tosse? Ai, meu Deus. Nem que ser eu. Ai. Olha o que as caretinhas. Agora ficou sério. Beijo, João Games. Tiago, Tiago. Vou dar uma risadinha. Daqui a pouco vou ter que comprar um xarope e enviar pro Dr. Zex pra ver se ele toma e para com essa tosse. Nossa. Cadê? Já com essa tosse, pode ficar assim, não. É crônico, eu já fiquei assim meses e meses. A última vez que eu fiquei assim foi quando eu fiz o mestre do crime. Pela primeira vez. Eu tava com essa tosse também. Ficou meses, irmão. Eu queria desanimar você não, mas meu cachorro tinha isso. Morreu faz três rir. Legal. A gente faz uma festa, então, de três rir. O Dr. Zex não pode morir. Não, mas eu já tenho um xarope já. A minha amiga tava assistindo a live e ela parei quando o menino disse que ia no banheiro. Eu já perdi o piercing da sobrancelha no Sanjactal e tô enfiando um brinco no lugar do piercing pra não tampar o buraco. Ô, louco. Comprar um chaveiro do GTA, coloca o chaveiro. Aí fica da hora. Não, dá uma olhada, eu tô com brinco. Corrida para compactos. E o brinco ceste, olha. Fechou aqui, fechou o brinco. Creator. Don't know. More. Não sei onde tá o piercing, menino. Caraca, mas que comida que é essa? Você não lembra de Neto Club agora, sabia? Eu tirei o piercing. Eu lembro de ter tirado o raio do piercing em algum lugar. Tirei o piercing, mas eu não lembro de ter que pôr ter o piercing. Nossa, agora que eu vi a catida tá com o brinco. Tô falando aí que o meu brinco, o meu piercing são as FF. Meu piercing sumiu, tirei o piercing. Não sei onde eu estava dentro de casa. Eu lembro de ter tirado o piercing e não sei mais onde é que o piercing tá, porque sumiu. Eu vi o fogo de um piercing sumiu. É que eu não posso trabalhar com o piercing, eu tenho que ficar toda hora tirando. Aí nessa que eu tiro, eu não sei onde botei. Eu tenho que comprar uns três piercing e deixar guardado. Porque se eu perder, eu tenho outro pra reforço. Aí agora eu tenho que botar o brinco na orelha. O brinco no... O brinco no... Oro, aqui. Oxe, Roberto. Esse brinco tá engraçado. É, olha o tamanho. Ainda fechou ainda. Tá fechadinho, ó. Eita, fiquei nervoso. Poxa, o Roberto tá com outra conta, meu. Como assim? Caraca, esse piercing aí dói, não? Esse piercing aí... Salve, moleque suicida. Doutor Pedreiro. A gente mais de povo tem uma criatividade pra colocar aí dentro. Ué, Roberto, o que que houve? Não é o Roberto não, gente. Se for o Roberto, ele vai ter que me chamar no WhatsApp, porque eu mandei uma mensagem pra ele. E ele não me respondeu no WhatsApp ainda. Então, se for o Roberto, ele vai ter que me responder no WhatsApp. E o Doutor Pedreiro até caiu. Eu tô rindo, ele vai perder o chorão. Aqui, com esse day dele, ele não ganhou nenhuma corrida ainda. Eu vou jogar o Doutor Pedreiro aqui no Xbox, aqui no PS4. O Doutor Pedreiro falou que tem outra corrida, que ele criou no PS4, a Kati Superbike. Tu chamava, Adriano? E aí, Evandro Padilha, Cat Superbike, peraí, deixa eu ver aqui. Doutor Pedreiro, meu lindo, você pode criar com os carros bem estranhos. Panto, Dune, Jet Ski, todas essas coisinhas assim bem diferentes, você pode criar. Eu adoro. Eu tenho, acho que eu vou convite aqui. Pelo menos dá pra disfarçar até o teu dinheiro e comprar o negócio. Comprar um chaveiro de bola de sinuca número 8, aí coloca assim. Ah, só tinha um. Gostava tanto, Deus ficou no Brasil. Ai, fica muito pesado, fica muito pesado. Eu tinha um, eu tinha, eu ia comprar um que era tipo uma bolinha mesmo, de bola de sinuca, mas é muito grande. Agora sim, agora sim. Agora sim, você caiu de novo. Agora sim, eu me forrou. Você caiu de novo. Ah, sério? Tô caindo? Aham. Caiu. Tava falando da conta, né? Ah, isso, tá? Tô, essas coisas aí. Ai, meu dente. O cara comentou lá. O João Games Dias Luz comentou lá. Comprei um xarope para o Drizzex. Comprei um xarope para o Drizzex. É, porque ele tá com essa toça, fi. Tem tempo já. Já já sabe, já já sabe. Normal. Não vai até achar estranho quando o Sará, porque todo dia, na tarde, dá pelo menos uma faça. Será que é verdade, nem é estranho. O Sará hoje é só da manhã. São só da manhã, depois da manhã. Aí você vê agora que o convite. Deixa eu aceitar. Não tô pedreira, não tô achando aqui não, a corrida é de bike não. Achei. Porra, duas curtidas, seis descurtidas. Ou seja, deve ser difícil pra caramba. Pronto, adicionei. Adicionei. O que eu vou olhar? Henrique, eu dou o recado já pelo comando. Não tô adicionando aqui não. Caraca, dois é que saiu de novo, velho? Ah, não, o que caiu foi outro. Caraca que a sua lideu sobre o motivo do Just Cause 3 no TI de Pápulas Brasileira. De tempos em tempos, podem ocorrer diferenças nos ca... Eu queria pegar, eu queria poder conseguir pegar ele pelo menos pra fazer os troféus da expansão. Ah, vai eu correr com o Brioco. Eu vou com o Brioco, gente. Tá pedindo pra ir com o Compacto. Com o Brioco. Todo mundo com os Brioco aí pra... Vamos botar os Brioco pra correr. É, a Corrida do Cabaré. Corrida do Cabaré. Todo mundo com os Brioco correndo. Já achou o título da Corrida, já. Olha quem entrou na live deles, velho. Quem? Ah, não. Já sei, já. É um cara que me mandou pra viver. O que é isso? O que é isso? Eu posso mostrar pra minha mãe o que eu tô usando no lugar do piercing, pra minha mãe morrer aqui. Ah, entrar no lugar do boost, o que? O que você disse? Não, eu tô postando pra minha mãe, pra minha mãe ver o piercing que eu tô usando. Ah, tá. Vou tirar um print. Roberto, eu tô te respondendo. Acabei de mandar doido pra ele, ele não chutou, não. Nossa! Ah, eu vou botar uma coisa da Corrida. É, então. Eu passei batido do... Ih, melhor eu restaurar, porque o carro quando desce ele não volta mais. Nossa, 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 nossa. Olha o drama. Ô, Roberto, Roberto, vai sair o BF Sims no PS4. Vamos comprar, vamos jogar. Será que vai dar de dois? Porra, se no PC dá... O PC dá de dois? O PC a gente joga com os ronds, pô. Nossa, mas na hora eu vou ficar louco, então. Eu vou ter que participar. Não dá, gente? No PC, pra jogar com várias pessoas? Ou eu tô esquecida? Pelo que eu lembro, dá. Pelo que eu lembro, dá. Não, nunca deu pra jogar GTA online. Não, pô. Ah, não, é online não sei, mas dá pra jogar multi-jogador. Não dá? Não, não dá pra jogar. Não, cara. Não, cara. O Rodrigues se manda do Ramache da vida. Dá sim, pô. Lembrei do Need for Speed, mano. Não, no PC, o Gabriel. Hoje é dia do Roberto fazer os PC de meta. Ah. Por isso que ele tá ótimo. Ah, Need for Speed, ô Drizeg. Eu vi agora na live. Não tinha ouvido essa hora que você falou. Então, se eu lembro, lá eu sou o Rodrigues. Só no Ramache. Aí sim. A verdade é que eu vou deixar um filtro com o Ramache, velho. Tem que pegar um PC, vai pra jogar de novo. Tô sem. Tem que testar no PC, mas vai ter um modo online no PC. Eu tô quase comprando ele pro PC. Ele tá sempre e pouco. Mas se ele vai no PS4, eu vou dar preferência pra comprar ele no PS4. Aí tá faltando o vovô comprar. Tá, vai jogar. A Sakura vai comprar. Já tá até juntando dinheiro, já tá pegando a pré-venda. E na pré-venda vai vir um bônus. Tá quanto ele? Vai ter R$204. R$4? É. Caraca, eu sempre erro nesse mesmo lugar. Eu vi alguém rosa tentando entrar na parede ali. Não sei se foi impressão. Tá bom, tô aqui na frente, tô atrás de tu. Ah, então foi você então que eu vi batendo ali. Isso, isso, Drissette. Derruba o negócio ali, ninguém mais sobe. Não, mas não é que... Ah, eu não derrubei. O que você acha? Vamos ver se o Drissette derrubou ou não derrubou. Não, show aí. Ah, mano. O segundo tá chegando em mim. Rodei. Não, eu não derrubei. Ah lá, tem alguém batendo aqui. É, tem alguém tombando aí dentro do clube, ó. Opa, tem alguém que foi no lugar errado no clube. Essa bola de mim, ó lá. Segunda do dia, hein, pessoal. Como assim? Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não, não, não. Mentira. Pera, pera, pera. Vai, vai, vai. Mano, quase que eu perco, cara. Eu fiquei duas rodas pra fora. Não louco, mano. Caraca, meu coração foi a mil agora. Tá louco. A correda é mó coisa. O amigo tá no final. Salve, Hugo Roger. Não, Hugo Roger. Tô chamando serviço aí, te chamando comando. E aí, Enzo GV, Edu? Não, eu ouvi do PS4. Tá no título aí. Meu título, gente. Não vou tomar isso Tem que comprar no PS4 Porque se eu for comprar no Xbox Eu duvido que o homem vai jogar comigo Olha aqui É mais fácil a Sakura jogar com você Do que seu namorado Ah, mas o Drizzex vai jogar O Drizze, meu amiguinho, vai jogar Não vai, diz pra mim, Drizze Ele jogou Minecraft contigo Você jogou? Eu jogava com a Tíbia Tíbia, nossa, Tíbia Tíbia Amigo meu que jogava, eu nunca joguei Tinha um amigo meu que jogava Também não Eu pensei em jogar, mas, graças a Deus, não... Não, não, eu joguei não Eu cheguei a entrar no site do Tíbia Ah, mas eu falei, ah, não Todo dia na sala de aula, um amigo meu falava Quando dava hora de ir embora, chegar em casa, jogar um Tíbia É, um amigo meu também Outro dia, chegar em casa, jogar Tíbia Salve, Gabi Nogueira E aí, Caru, meu amor Beijo, meu lindo E aí, caraca, eu tô com soro tão cedo Oh, mamis, chegou Ah, não, essa é aquela que passa, que passa raiva Qual que é? Uma outra aqui que... Eu acho que eu passei raiva no dia Todo mundo acho que passou raiva nessa corrida Ah, do Trofe Truck? É Nossa, que corrida perturbadora Vai, 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 vai Tá na fé que eu saio com ele Que diz, o quê? Isso é uma corrida de coisas, de super Hum, Carolina Eu só não vi aqui Hum, bolachinha Ah, lá Você tem aquela de não sei quantos quilômetros lá, 32? É, não é que eu acabei de jantar, agora a sobremesa cai bem E aí, Thales, meu lindo E aí, Thales, meu lindo E aí, Thales, meu lindo O brinco no lugar do pincel, pra quem tá nervoso, ó E aí, Dago, meu lindo, beijos, meu amor Beijos, Dago Aí, galera Entra aí no canal do Dago aí, ó O canal do Dago tem um conteúdo bacana de GTA, ó Galera, dá pra entrar lá, se inscrever, ó E dar aquele fortalecimento Tem o DrizX que tá aqui Também tá aí na descrição O canalzinho do DrizX Tem o Dark também, que tem canal Tá aí tudo na descrição E aí, Pedro É nóis Tá pesando isso aqui, rapaz Daqui a pouco vou ter que botar uma fita aqui pra ficar aqui em cima Eu tenho um canal só pra fazer live, só Não, eu vou dar uma estudada depois no YouTube aí de como fazer gameplay Como postar vídeo E aí, se eu compro o Sonny Vegas Sei lá Comprar o Sonny Vegas? Comprar o Sonny Vegas? Eu nunca vi ninguém comprar o Sonny Vegas Não, ele é investidor, pô É, tá chato Eu traquei, eu não compro não Mas eu creio que não tomei isso 7 voltas É, cadê o seu convite, Katita? É que já começou a corrida Não, recebido, né? Eu também não Mas dá agora, né? Os meninos acabaram, né, filha? Nem a mãe escolheu o negócio E aí, Lucas Machado? Tava comendo docinho aqui, né? Isso é um bom Nossa, hoje eu comendo Skinny Quanto tempo que eu não comi esses bichos? Sai, 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 vai Despera o que é Skinny Ah Skinny ou Skinner? Skinny Eu tava comendo Carolina aqui Nossa, não fazia tempo, hein? Anos que eu não comi esse doce, cara Muito bom Salve, Pedro Henrique BR Beijos Beijos do assassino mortal Não, mãe, não é pra trabalhar, não Tô usando Skinny Porque eu perdi o outro Tô botando um brinco no lugar Pra tampar um buraco e fechar Tô botando um brinco no lugar Ah, não é, mãe Só você Você tem um brinco no lugar Se você não tem que você é a finita, né? Eu falei, não tem Se você vai andar aqui, você vai sair Oi, tia Então desce a finita Tô te falando oi aqui, mãe Oi Oi Tudo bem Tudo bom Tudo bem, a senhora Tom perguntou como que faz você Tudo bem, graças a Deus Tirando as dívidas Tirando as dívidas Ela tá ótima Ah, isso daí é o mal da população Ai, se você acredita que ela passou Pensando que tava perdida Passou com sinal vermelho O carro veio assim, ó Atravessou nações Porque ele só fez assim, ó Só deu tempo pra atravessar E o carro buzina Você viu o que você fez Passou com sinal vermelho Eu falei assim, não sou Eu nem sei onde eu tô Posso Salve o Guilherme YouTube Chapoli Kiko Da Florinda Nossa senhora Esse aí é fonte Chapolin Kiko E a Lucas Cozini Vai apagar aí, tá Depois eu vou chamar O doutor pedreiro A Lucas Cozini Ah, meu Deus Brioco Vamos lá, meu brioco Eu vou tunar esse brioco, só para ter. Gente, todo mundo com um brioco aí, por favor. Espero que eu não caia da corrida não, sacanagem. Brioso, preciso dar uma corzinha aqui. Yes. Ou não. Alguém apostou mil em mim, meu. Mas eu já até sei quem foi. Terminei tem dois anos, Felipe. Tem mais de dois anos até. E aí Ninja, eu coloquei um game mesmo. Nossa senhora, quantos briocos pretos. Eu já estou aqui perturbando. Minhas filhas, meus bebês bem. Vamos botar o brioco para... botar o brioco aí para cantar ainda. Não, obrigado. Vou deixar essa para o 3x aí. Meu Caetano Veloso, bota esse brioco para funcionar direito. Meu brioco rodou. Meu brioco está rodando. Tá louco. Olha, gente. Meu brioco rodou e eu fiquei enorme. Porque meu brioco perdeu o controle. Perdi o controle do brioco. Oh, meu Deus. Meu Deus. Desculpa. Desculpa. Eu fiquei mais ou menos só uma vez nessa live. Perdi o controle do brioco. Nossa, eu vou tomar esse carro para não morar. O nome do vídeo vai ser... Perdi o controle do brioco e olha no que deu. Eu e o Gabriel ali. Eu e o Gabriel ali. Olha, o Daiquo perdeu o controle do brioco bem também. Quase, quase fui. Nossa, eu e o DrisX ali fizemos uns Drift para não cair para fora. Então, eu e o DrisX ali fizemos uns Drift para não cair para fora. Eu e o DrisX ali. Só tem isso a corrida? Que merda, hein? Eu esperava mais a corrida do brioco. Consegui. Eu achei que ia ter várias briocagens. É, eu também. Só enganação. Olha, o outro aí perdeu também. O Luizinho perdeu o controle do brioco. Olha, o outro aí perdeu. O outro bateu ali. O outro bateu com o brioco. O cara firmou. Caraca. De novo, cara. Colagem na corrida, cara. Boteu um monte de coisa e não é nada. É... Vamos acabar com o brioco dele. Bateu com o brioco. O brioco do DrisX está ganhando. É um brioco vencedor. É então. Caraca, eu perdi o controle do brioco também. É. Caraca. Meu brioco saiu capotante aqui. Olha, o outro aqui também perdeu o controle do brioco. Está rodando. O DrisX está com o brioco preto e rápido. Não, ele está com o brioco amarelo. Ah, está com o brioco amarelado. Antes amarelo do que preto, né? Caraca. Meu Deus do céu. Eu caí com o brioco. Alemão que eu diga, né? Oi, Juju. Minha linda. Meu brioco está preto e um pouco vermelho. E aí, Juju. O DrisX está com o brioco em primeiro lugar. Bora, DrisX. Bota o brioco para fora aí. Nada. Meu brioco está meio vermelho. O palito de dente é mais... Ah, eu perdi o controle do brioco. Só de brioco. Fala que o palito de dente é mais grosso do que o bice não vai entrar no meu buraco. Ou seja, está uma maravilha isso. É uma maravilha. Tudo coisa estranha. Festa da salsicha, né? É. Esse é o filme mais estranho que eu já assisti, cara. É, então. E é para criança, hein? Essa procurada aí. É a corrida do cabaré. Os briocos aqui rodando tudo. Nossa, mas daria um belo de um título. Não, não. Perdi o controle do brioco. Olha no que deu. Aí você vai lá e coloca um bebê na thumb. Esse cara estava parado, mano. Endry. É, coloca o menem lá para dar view. Você rodou o brioco aí? Ou... Não deu noção. É, você coloca o... É, você coloca o título. Perdi o controle do brioco. Olha no que deu. E coloca um bebê na thumb name. Porra, mas aí eu... Aí é o brioco que pediu o controle. Não, eu não sou o útero. Não sou nem o útero. Tá ali, ali. Tá perto. Coloca uma bunda na capa aí. Os caminhos são diferentes. Caraca, mano. O Drizzex... Ah, ah, ah. Ufa. O Drizzex manja dos briocos, hein? Não errou até agora, coitado. É, meu. O Drizzex tá com o Drizzex afinado. O Drizzex gosta de andar com o Drizzex rápido. O Drizzex tá demais. Não. Jamais, irmão. Jamais. Ele tá lisinho, né? Fazendo a corrida sem errar. Ali, né? Quase deu mais errado ali, cara. Quase deu uma rodopeadinha ali de leve ali. Vai, o Brioco do Drizzex. Seja cavalo paraguaio. R na última volta. Eu tô driftando com o Brioco. Meu Brioco tá drift, tá? Fazendo drift. É que eu tô levando na... De leves ali, o Brioco na corrida. Tá levando o Brioco. Só de Briocagem, né? Imagina o Brioco tá com Briocagem. O Dario tá de Briocagem. Caraca, eu já dei... Meu Brioco já deu a volta no Doutor Pedreiro aqui, velho. Pô, o outro tá com o Brioco ali. Ih, bordei com o Brioco. Ih, rodou. Ih, rodou. Rodou com o Brioco. Meu Brioco fez uma rodada. Deu uma rodada ali. Ah, eu ganhei duas em primeiro e uma em segundo. Tá bom. Vamos ver os comentários da live como é que tá. O povo deve tá rachando bico. Então não pode, hein? Então não pode que meu Brioco passou o Brioco do Dato. Os Brioco chegaram ali. Não era pra... Não era pra ter freado ali. E aí, Mojang oficial. Mohang. Rodei igual um pião. O Brioco rodando igual um pião. Voltou a fazer um... Ih, o Brioco do... Gente, eu tenho que comprar um Brioco. Vou poupar ele. Ah, eu também? E aí, KSGC. Beijou. Seguindo pódio ainda, hein, gente. E o Brioco pegou posição. O Brioco do Dark ficou em quarto ali, véi. De quarto, não sei. Ih, bicho. Bicho. O que que leva uma pessoa a colocar o nome do carro de Brioco? É Brioso. A gente é que tá falando Brioco. Ah, é verdade. É Brioso. Nossa Senhora. Parecia o Gilvanildo agora. Ah, mano. Eu não sabia, véi. É eu que falo sacanagem de Brioco. Brioco pra lá. Ai, caralho, gato. Tá doida? Eu que falo Brioco pra lá, Brioco pra cá. Nossa Senhora. E aí, Alexandre Calou. Beijos, meu lindo. Uma dúvida. Se morrer, morrer. Felipe, se morrer tem que começar desde o primeiro lado do primeiro. E aí, Taco Berry? E aí, Harry? Se morrer no mestre do crime vai ter que começar lá da fleca. Pô, louco, já voltei já. Por que que eu não saí aqui do negócio da votação até agora? Ah, então. O Brixex ficou emocionado que ganhou o primeiro lugar e que o Brioco dele caiu. Ah, Brioco rápido esse, hein? O Brioco dele ficou tão emocionado que não aguentou e caiu. Salve, tapetal! Vem, Drizzex e seu Brioco. Volte ao grupo. Eu ouvi na live o Brioco, hein? Não tem nada disso. Isso é engraçado que tava falando. Parecia o Giovanildo, cara. Escutei na live com o grupo do Giovanildo. Mas o Giovanildo, o Giovanildo lá da live, você tá falando? É. Não entendo que a gente conhece. Ah, tá. Isso. Giovanildo. Na moral, quando aparecer o cara ali no nome Giovanildo, mano, nossa. Eu já lembrei de várias coisas, mano. Ah, graças a Deus, vai chegar ao lado e pra lá e pra lá e pra lá e pra lá e pra lá. Olá, meu irmão. Eu já lembro. Sim, Harry, tá na descrição, meu lindo. E aí? E aí? Tá lindinho aí. Ok, vem aqui por favor. beijinhos que viadão, burro já volto aí rapidinho falando nisso gente, vou testar a corrida do senhor do doutor Pedreiro que ele fez aí pro comando, mas eu vou gravar quando a Ju tiver aqui, o roro pra fechar o roro hoje ele foi furnicar e a Ju, o marido tá jogando então eles dois não estão presentes, eu vou esperar pra fazer o vídeo quando eles estiverem presentes ele foi fazer os procedimentos agora eu não entendi eu acordo com a religião, não pode né então, mas o cara né o cara todo sem mim tá errado, tem algo errado mas tá certo nisso é, algo aí não tá, então sei lá é, então caraca, tô no meu tô chamando aí, hein o cara todo olha, vai ser o cara todo se põe quepta E aí 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 Gente lá vai fazer a própria Todo mundo ninguém entrou só o Dries Só o Dries aqui Gente, valeu fazer propaganda Rezando para que um dia eu seja Patrocinada por algum lugar alimentício Né? Gente Não tem rosquinha, olha, falando em brioco Não tem rosca, mais coisa falando muito E essa rosca aqui, ó Falando sério, olha Não é propaganda não, é propaganda, né? Não tô recebendo pra isso não, mas Gente, essa rosquinha aqui da Mabel De banana com canela Parece que você tá comendo a banana com canela literalmente O bagulhinho gostoso Tô fazendo propaganda Porque é um negocinho que não é tão caro E dura E é gostoso, gente, muito bom Não é aquela coisa que não tem gosto não O bagulho tem gosto muito de banana É muito bom Falando em brioco Mostra a rosca Olha, muito bom, gente Essa rosquinha aqui de banana e canela Eu adoro Aquele desenho ali é da canela Tem aqui, ó Tem um desenho da banana, ó Aqui Olha lá É bananinha canela, mas é muito gostoso É muito gostoso, se eu vou xingir Vou criar um ID com esse nome aí Pra jogar de terra Mabel, me patrocina Mabel Me patrocina Tô com um porra e rosca Meu Deus De funcionário, do chefe, do patrão, do dono Alô, 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 voltei Do resto eu como todo mundo A de chocolate é boa também David é gostosa A de coco eu não lembro Tem a de coco, tem umas caoletes também que eu não provei Mas a de chocolate é essa, agora essas bananas Pra mim é melhor que a de chocolate Caraca Tem a de coco Tem umas caoletes também que eu não provei Mas a de chocolate é essa, agora essa de banana Pra mim é melhor que a de chocolate Já chamou a corrida? Já chamou a corrida? Já, chamou de novo Não, bolachinha passa tempo Nossa, bolacha passa tempo sem o recheio Parece que é melhor que a com o recheio Muito bom Tá todo mundo aqui na sessão Dark Quando eu mandar convite o aviso Quando eu mandar convite o aviso Já mandou já Oxe, eu não recebi aqui não Impropece ainda? Também não Calma aí Vou mandar aí Deixa eu conferir aqui né Porque Não É que ele falou que você foi convidado Eu vou cancelei e mandei de novo Ah, chegou agora Nossa, skill test garoto Versão evoluída, novo skill test de motos Motos recomendadas, Shatari e Hakushoa Caraca, não tenho nenhuma das duas Preto e amarelo Como assim preto e amarelo? Eu não entendi esse level médio O que quer dizer preto e amarelo, Gabriel? Preto e amarelo? Como assim? Não Tá escrito ali na descrição da corrida Level médio, preto e amarelo Como assim médio? A dificuldade da corrida vem de distinguir em cor? O que que é? Não sei não Ai é Muito bom O que é bom também que é bom comprar essa semana Que não é tão Não é tão calórico Clube Social Pizza Clube Social é da hora Eu comi muitos aí na escola Mas lá eu sou pra escola direto Eu gostava dessa recheada Clube Social Não, o recheado ele é mais caro né Esse daqui é o mais baratinho que você compra no pacotinho de 5 reais Se você for dividir no lanchinho Isso aqui também é bom Igual a minha rosca Não Não O louco Aí Buenas noches jovens Daí Wagner 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 foi ótimo Wagner... gente, eu li Wagner 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 Gomes Se lembrou do carro agora, né Gente, eu juro que eu li Vragner Tu ainda ia zoar Caraca, qual o nome do Kai, Vagner Vagner Gomes Só o ouro Tá doido, João Já tem o PS4, vou comprar 360 O Skinny que eu comi hoje Quanto tempo eu não como Skinny O Skinny, a galera que não conhece É a versão Fandangos um pouco mais Porvão, né, porque ele é mais barato Quem gostava muito do Fandangos O Skinny Quem gostava muito do Fandangos Tem o Skinny, que ele é mais barato Ele é menos salgado E o Fandangos depois de um tempo Que eu começo a comer, ele vai me Eu não sei se ele encorta o céu da boca Eu não sei que diabo Tem uma porra de um pacote Fandangos desse tamanho, né, que é 10 reais Um pacote de quase um quilo Pô, eu não sei se eu to bem, o céu da boca Fica tudo zoado, né O Fandangos tem uma porra de quase um quilo Aí eu comprei uma porra de quase um quilo Fui comer aquilo lá Eu fiquei com a boca Eu não sei quantos dias Fiquei com a porra do céu da boca estranho Cortado Não sei que merda que o Fandangos tá O Skinny não faz isso Você come o pacotinho dele Ele é menos salgado E ele não tem esse negócio do Fandangos De machucar E é mais barato Ficou um silêncio do nada De repente Isso tem aí, mano Você até vê na par aqui É obrigado, Kachotaro ou Kakakushou? Okatita É recomendado ele falar ali na corrida, né Kakakushou e Kakakushou Ah, tá desligado, despersonalizado Ele vai com outra moto Pera, é que vão com a outra moto Não vão com a moto Quer ver? Eu vou com a Sotaro Eu vou com a Sotaro E aí, pessoalinha, legalzinho Beijo E aí, Dique Vigarista, meu amor Gente, 11 horas da Serra Live, hein Ju, quem tá aqui é o Drizzex O Gabriel E o Dark Peguei o pão É outro de outra moto ali Mas é a Rakushou, pô A Rakushou pode É a Sotaro ou a Rakushou É porque a Rakushou dá um show, né De 801 ali, de bate? Pode? Tem um cara de bate aqui Não, gente Mas não tava falando que era somente Ou era obrigado Falou que era só recomendado É, era somente Mas tipo assim Quando eu for gravar Por comando Eu vou querer todo mundo Com a mesma moto Bom, eu peguei a Rakushou Nossa Uma picada ali, cara Ah, essa corrida aqui a gente já fez Não fez, não? Não, essa daqui é a versão melhorada Acho que ele arrumou a corrida Arrumou o que acho Porque eu já não consigo mais subir direito Aqui tá a Sotaro Nossa, mano Eu fiz com a Kuma aqui Nossa, bem melhor A Rakushou que tá muito ruim, velho Não, não, vai sim, ó E foi A gente acha que não vai A Sotaro, mas vai Nossa, a Rakushou é muito lerda Nossa, tem uma trap loucona aqui Olha, você pode ter uma hacker de moto rosa Do meu lado ali Ah, não Fecha a porta Quem será? Ai, meu Deus Por que eu morri? Yahoo Nossa, foi geral Nossa, o da Rakushou Tô todo loucão aí Nossa, mano Eu já vi a trap que o Gabriel falou Eu fui de frente com a torre do Forte São Que foi dali É isso aí que você tava falando Ah, mano Não, mano Não, mano Pera aí Você vai ver a proeza, cara Vou tentar uma vez Ah, é um saco fazer esses finecos, cara Nossa, fineco com essa porcaria dessa moto Ah, quase, cara Alguém passou Dark em primeiro, não Ô, buçanha, cair Foi só você falar que eu caio De nada, cara Boa, Dark Só vi caindo ali Nossa, esse fineco aqui é mais fino que o outro, cara Mano, põe um grafo Ah, não, velho Será que eu vou me sentar direito aqui? É que agora foi o... Caraca, mano A Rakushou não vira, cara E a Shotara é difícil se equilibrar aqui Porque a Shotara escorrega mais fácil Aquela é maior, né? Sim Nossa, isso aqui é muito chato de fazer Ah, o cara fez negócio todo bugado Tem um degrau aqui pra subir no fineco Ou ele fez só pra dificultar, né? Olha, cara, o bato não vira, velho Ah, não acredito que no final Se eu pegar o checkpoint, eu vou e caio, cara Engraçado Engraçadão O cara fala pra você de melhorado, não tem nada isso aqui Corre de tal maneira, pá Eu lembro que não tinha essa parada aqui Onde eu tô vendo em cima aqui Só tô mandando, não Não, tinha não Tinha uns diófes pneus aqui Só para que eu lembro, é Aquela parte ali não tinha não Ele colocou aquela parte ali Assim, ele colocou bastante pneu, pelo que eu tô vendo Porque não tinha tanto pneu, assim Tinha mesmo, não Ah, consegui fazer o spotlight primeiro Nossa, é um bichão mesmo, né, doido? É um buçanha Bussanha Puta, esse bagulho aqui é muito chato, cara Chato é o túnel, cara Eu fico charmosa falando quando eu tô com a rosquinha na boca E a Alexandre Calou, meu lindo Beijo, meu querido Obrigada pela presença E aí, Alexandre Beaz Gente, as lives agora serão só no celular do meu turno, tá, gente? Eu lavo as ondas, porque a titia tá ocupada Não pode ficar trabalhando Não dá pra... Vai live mais cedo Eu tô olhando no calendário qual é o próprio feriado Tá um pouquinho longe, hein? Caraca, a corrida pode acabar logo Tô começando a ficar agoniado já, velho Eu fico com a sensação que eu vou perder Não, não acredito nisso Eu não lembro do que você tá também, não Ele colocou água na pista, cara Se você cair com a moto na água, você morre Valeu, Dick do Garista E aí, Albert Ah, nossa, tem uma puta de uma trap aqui Nossa Ah, sabia que eu ia perder, cara Tomara que o cara... Aí, ó, tô em segundo Tomara que o cara caia na mesma trap que eu, né? Não, 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 vai O cara não caiu, velho, me ferrei Ah, Alexandre, mas vai ser tipo assim De nós às 11, entendeu? Mais tarde eu não posso não cuidar cedo, tá? E mais cedo também não dá Porque é a hora que eu tô pegando Pra tomar um banhinho Passar uma vassourinha na casa Tomar os anotinhos ali Falar com o doido Tomara que o que caiu na trap que eu caí Caiu aí, Dark? Não, não Cai não Ah, alguém que tava em terceiro passou pra quarto ali O Dark em segundo, pegou uma coisa ali Ah, eu pulei a cartizão Pulei o checkpoint É, eu também fiz isso Puxa, tô em segundo, como assim? Nossa, eu desci passeio Aí, mano, eu fico agoniado, cara Quando eu não ganho a corrida logo, mano Eu tava em primeiro isolado Agora já tá todo mundo aqui Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa Você tá em primeiro, Gabriel? Oi? Eu não entendi isso Você tá em primeiro Eu sei, mas eu fico agoniado Porque eu tava isolado Agora já tá todo mundo aqui Por que que eu tava em primeiro isolado, Bruno? Eu li que eu não entendi nada, cara Que eu rampei Minha moto foi pro lado Eu caí e fiquei no sexto Puxa, eu não entendi nada No final daquele torneio ali, mano É tipo uma escada, eu não sei Onde o negócio jogou pro lado, eu caí e li Não entendi Que lindo Ai, que lindo, gente Que lindo Adorei a corrida Ah, que que é isso, cara? Aquela hora eu fui pro lado, agora eu passei o checkpoint no final do túnel O que tá acontecendo? Não tô entendendo o que tá acontecendo No final do túnel, eles estão lá na casa do cacete, ainda tô aqui atrás Não Não dá nada se tá entendendo Cara, eu não entendi nada, velho Não é beleza Caraca, mano, tem uma agonia de Fineco, cara Ah, eu não acredito Passou um checkpoint no túnel Ah não, eu não acredito nisso cara, mano se eu perdesse corrido eu vou ficar puto, puto, puto Ah, olha lá, o Dark vai ganhar, quer ver? Ah, cacete, boca do caramba, viu? Nossa, Dark entrou em primeiro aqui, que posição Nossa, que sorte, velho Não, 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 não Nossa, não acredito, pera, não acredito, será que eu ganhei? Não, foi segundo Puta que, ah não, velho, para, que mentira, eu passei primeira corrida toda, vai se ferrar Olha, por isso que eu dei essas corridas, velho, que não tem fim Consegui tirar da minha mão Ah, correu tem fim, ué Nossa, que agonia, cara, era para não ter ganho essa porcaria Já que eu não sei que posição que eu parei Caraca, eu cheguei junto com alguém ali Deixa o Dark ser feliz, pô, em primeiro Nossa, pro Dark, velho, nossa, que merda Perdeu pro Dark Nossa, perdeu pro Dark, eu vou tirar um print ali Vou gravar esse vídeo Nossa, faz isso não, velho, humilhação Não, o pior é que ele ganhou, tipo, por coisa de segundos, cara Porque eu caí exatamente em cima dele Nem segundos, acho que foi milésimos Ai, mano É um cavalo paraguaio mesmo eu sou, pelo amor de Deus Tá bom a corrida, corrida maneira Doutor Pedreiro aí, tirou pro comando Tô de bola, gostei, tá provado Ó o tempo que ele para pra fazer os negócios Se dedica Vale a pena Nossa, o Luizinho foi direto ali Ah, mano, eu sabia que ia perder Ah, velho, cara Deixa eu falar, velho E eu cheguei quinto Mas eu passei a corrida inteira em primeiro, velho Nossa, eu fico puto quando acontece isso, velho Mas, ô, se você for ver a placa de líderes aí, tá dizendo que você terminar em primeiro, Gabriel Cadê? Onde é que placaram os líderes? É, tá com quatro, né? É, tá com quatro, né? Mas, olha, olha o tempo 56 segundos e 271 milésimos E eu terminei E o Dark terminou com 278 milésimos 7 milésimos de diferença E aí, Natalino Silva, beijos Então, você ganhou a corrida, mano Não, mas apareceu que eu... aí, ó, ganhei Uuuu Nossa, eu sou chorão mesmo Você ganhou a corrida, né? E aí, Davila Ferreira Beijos Wellington Moraes Ó, o Alan tá na live, velho Falando que o Gabriel é chorão Nossa, eu sou... Ah, o Alan é um alemão Caraca, mano, por 7 milésimos, velho Olha, mostrou o Dark na frente Aqui, ó, 7 milésimos, velho, a diferença Caraca, que sorte Poxa Ufa, terceiro em primeiro, já Também competiu Também... Mano, o pior é que o Dark, ele joga mó bem corrida, né, velho Eu... Deu pra... Obrigado Eu fiz pra sair da corrida aí Foi? Foi igual do Brioco, pô Eu fiz pra sair da corrida Ah, manda o Alemão ia cagar Sinto o Brioco do Dark Foi o Brioco com o Brioco ali Caraca, mano, 7 milésimos, devia ter printado isso É das corridas assim, cara Essas corridas assim eu jogo bem Eu jogo bem Eu jogo bem Eu tava lá em oitavo Vem, eu vou deixar o modo adversário novo É então, por isso que eu falei Você tava lá em último, velho Eu vou deixar pra sábado Eu vou deixar pra fazer sábado porque Sábado vai ter mais pessoas Aí vai tá a Juju aí Vai tá o Rohro aí Aí sábado a gente coloca o modo adversário Hoje eu gravei com o Drake, me ajudou a gravar E eu botei uma partida Acabou que na partida Eu e o Bri ganhamos Aquela lá foi disputada, foi da hora Ganhamos, fomos bem até, né Digamos um B Eu matei os dois lá Eu nem tentei matar vocês ali, né O cara era pra dar do nosso time Eu não sei o que mudou lá Não deu Tinha que ter entrado alguém na equipe rosa São quatro equipes Quatro ou cinco equipes Aí tinha dois na equipe laranja Um na equipe roxa Quer dizer, dois na equipe roxa Que era você e a Catita Aí ficou sobrando vaga pra alguém na equipe rosa Aí eu fui e entrei Até que quando eu entrei lá começou a partida Poxa, a gente achando que tava bugado pra tentar entrar na outra equipe Dudu, Robson, meu amor e você como é que tá? Não, aqui tava sobrando vaga pra minha equipe Eu não sei se essa é aquela do Do da van de engraçada Acho que não Porque essa daqui tá 79% Eu sou péssimo em skill test, cara Ai eu vou ali no banheiro rapidinho Não vou mais eu vou mais eu vou mais Não, não vou só espirrar Tô Tchiii 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 Aí ó, o cara xará aí, um salve pro meu xará Drizac também? Ou Adriana? Drizac, sempre tem gente atrás do Drizac Caralho, é um xará aí sim Ó a cara tomando um leitinho ali ó, é refri É água, dieta, dieta, água Eu tô tomando suco de laranja aqui no natural Não, tem o suco de laranja ali só que É água, é dieta, já comi arroz, então com água Ô Alexandre Calou de Souza meu lindo, beijo no seu coração meu amor, te espera amanhã hein, na live Catia tá fazendo as dietas doidas igual a namorada faz Não, tá que eu não tô muito fazendo dieta não, agora eu vou fazer O telefone desligou, não é que eu ia tirar foto Oh meu Juju, tem que botar o corpinho em dízio, o carnaval tá chegando aí, eu sou musa de bloco Eu tenho que ter os negócios no dia, né, as pessoas tem que olhar pra dizer Uau, não sai pra lá, entendeu? É isso? Espera aí que já volto Ok 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 Eu quero, ó Biquini e tal, né Tá com o corpinho em dia E aí, boss, level Mua Ó, gente, eu deu porro Bora galera, bora galera, bora galera É, a Juju tá com o toquinho, vou cuidar do meu toquinho É, gente Bom dia Esse baby nascer Vamos ver o Juju com os cabelos em pé com o baby em casa, né, de chorando O Sabrina Sabrina Uau, vem falar Sabrina A dona do Pokémon Psíquita Eita Eita Cila Eita Mais gente, mais gente Não tem as venda azul caneta, ó Grite, grite Oi, Gabriele Moura Beijos, minha linda É Blue Blue Dark E aí, caiu aqui Você ou eu? Eu Não, não não Talvez não chegue de hoje cair um pouco Não, não Não, não, não. O que aconteceu? Pode falar sim! Você é a mãe da Arca? Ok! Dark Nudo É o Dark Nudo? É o Dark Nudo ou o Dark Nudo? Fala! Fala! Para Isabela! Ué! Eu estou cantando! Está cantando! Cuidado! Fala que é mineiro! Nem roceiro! O que aconteceu? 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 Bora Lobinho! E aí Magnó! Cadê o Dark Nudo? Estou voltando! Estou voltando! Eu aceitei o convite! Mácolina? 애 interessante! E aí Car музыanna? Não vai! Abrieli Moura? Achamos! Cab skeptical! Alright... Para sair de novo? Viu tudo em mim! Esperamos para ir! E aí. Aliás tirou de novo com você O que aconteceu? Tem um cara que não lê as mensagens da PSE, né? Compartilhou lá o link da música, Bri? É van de palhaça, em vez de você ver um bom, botar van É van de palhaça Compartilhei sim, cara, compartilhei faz um tempinho já O Icaro foi ligeiro, compartilhou antes de mim Eu vi que tinha compartilhado, o Icaro tinha compartilhado E hacker, esse hacker, né? Tem gente, a musiquazinha que o BriBri compartilhou lá, que tem lá e ele na Geobond Então, eu ia tirar, sabia? Aquele fundo do palco, eu ia gravar, falar pra gente gravar jogando aquele preparatório e trocar, entendeu? Colocar o fundo do preparatório, mas falei, não sei se eu já consegui fazer isso É retrabalhoso O que? O que foi? Ia ficar legal Hum? Ia ficar legal Eu tô pensando em fazer sinceramente a parte 2, entendeu? Com o fundo Eu já tenho o vídeo pronto, se tudo que eu tenho que fazer é só retirar, a gente faz o golpe E o Dark... ah, mas o Dark a gente já fez Eu tô muito desesperado Eu tô muito desesperado Eu tô muito desesperado Dá pra fazer a parte 2, cara, o que você acha? Desse jeito que eu tô falando Ah, eu quero E fazendo o estilo do golpe, sabe? Eu deixo o cara falar lá A gente 14 falamos lá, né? Céus limpo, eu trago o Hydra, que a hora que começa a música, aí começa Tá legal Vai parecer um videoclip A gente, a gente bola esqueminha depois Ai, que muito bacana A gente bola esqueminha depois Tô louco Desde o GTA, desde o GTA Mano, esse Batman Lock aqui, ele tá transportando, velho Ia falar transportando, as ideias Depende do high-tech, depende de quantas pessoas o dono da parte quiser pô Mas o máximo é até 8 Ah, não acredito, cara Segurei o L2 aqui Ah, já Quando o Gevanedo tá em aporo Olha aí, quase que alguém caiu ali, hein? Eu já parei que essa van não breca Ah, quase que eu tô aqui Cacá Cacá Eu ouvi Cacá É, o pombo tem um jeito que não aparece aqui, galera Mas o pombo Vamos fazer o chamado É, o chamado do pombo Tru tru Ela tem música aqui, né? Maior trollado de todos os termos Mas o pombo É, o pombo É, o chamado do pombo Tru tru Ela tem música aqui, né? Maior trollado de todos os termos Caralho 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 Botei ela hoje na rua pra escutar Olha a Catida aqui na minha frente Caralho 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 Eu tava no piruleto ali, ó, bicho piruleto Mas assim, pelo menos eu consegui no mesmo dia, entendeu? Mas foi umas três, quatro tentativas, umas quatro, cinco tentativas Eu consegui Eu persisti, eu não desisti não Aquela era especial, eu tinha que me esforçar, meu Eu falei, não, acertei Do tarpezeiro ele caiu Ai, 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 não vou subir, não vou subir, puta merda E aí, Gil? Beijo, meu lindo Nando Gaines Porra, quando eu passo pra primeiro lugar Oh, misericórdia, velho Misericórdia mesmo Obrigado, pedreiro, por cair da corrida, cara Você é um amigão, valeu Se eu tivesse caído certo, ainda dava pra ganhar Ai, meu sacanagem, eu ia terminar em primeiro, cara Se eu não tivesse errado lá Eu ia terminar em primeiro Ufa, pelo menos eu ainda caí no podre Ufa, pelo menos eu ainda caí no podre Bom robô, mesmo Ronde com M Ronde com M Ronde com M Ronde com M E aí, Javan Reis? Olha que lindo aí, o comando todinho, todo mundo, por milagre, foi cavando, né? O pessoal resolve escutar o que a gente pede, amanhã é live de GTA no PC e amanhã eu vou estar lá no Twitch TV. Cadê o Victor? O Victor não tava aí, meu? Cadê ele? Eu tô aqui de sete. Ele começa. Dá umas greve agora. Tô ser rotinho, você rindo. Pai a de falha de mini de sete. Tô é louco. Tô é louco. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha, não consigo, cara Uau, consegui sair, puta que pariu Consegui, saiu, saí Ah, velho, não consigo fazer Deixa eu tirar uma bola de futebol ali, rapaz Consegui de novo, não foi ver Eita, eu errei alguma coisa aqui, eu só acho Ah, não errei, ufa, achei que tinha errado Deu um cagaço, meu Olha isso, cara, mas que demônio Olha, essa pista aqui é da hora, hein, mano Parece que tá acesa ela Ai, meu Deus do céu, não tô passando aqui Passei a primeira vez, mas caí Não consigo fazer direito nenhum, cara O negócio não é difícil Não, tem um esqueminha aqui Tem um esqueminha Se você cair ali sem for girar Você cair certinho no looping ali Faz isso Olha os caras pegando minhas mãos Tô indo muito rápido aqui, tô indo muito rápido Não é pra ter velocidade ali Olha aqui, ó Olha o acelero, ó Preio aqui E cai Até já graça, pô Gostei das câmeras que o cara deixou aqui na corrida Dá pra criar umas obras de arte aí, viu Ah, o que aconteceu com o MIGS Aquela câmera ali é legal mesmo Aquela do primeiro ali, nossa Cheio de bola, mano Ah, não acredito nisso, cara Pelo amor de Deus, velho O negócio tão fácil Eu não tô conseguindo fazer Não, e é fácil mesmo Que eu peguei aqui o negócio aqui Essa porrinha do início aqui Só que eu tava tão rápida Que eu saí da pista Eles devem tá em outra porra Nossa, tem um foguete aqui dentro O que é isso de dirigir? Não, não, não Nossa, tem até pedra aqui, meu É um monte de chile O Drede já tá lá na frente já A Tita também, já tá lá na frente Vou meter o Rol-Brede aqui Eu não tô acertando ali não Não, eu peguei Só que eu peguei muita velocidade Tá todo mundo na minha frente Só eu Porque eu tô em último Em último tô eu A Tita tá em quarto A Tita tá em último Mas eu tô em último Mas parece que ninguém tá passando essa porra Então eu não tô Não tô no local Não tô no local Não tô no local Não tô no local Até agora, mano Não sai dessa porra Ah, não acredito, cara Não acredito Vai lá, vai ficar arrumando Mano, mas que porcaria, cara Merda, merda, merda Não, tô chegando pra Gabriel aqui, mano Eu sei que eu passei ali, Gabriel Aham Nossa, vai ter que passar ali de novo Caralho, de novo não Muito rápido Cara, eu tava devagar Devagar, eu não consegui Nossa, que sorte Errei Nossa, consegui passar finalmente Tô em terceiro Mano, eu acho que é meu carro Na moral Tem que ser meu carro Porque não vai, velho Ih, tem que ser com velocidade, é? Tem Me ferrei também Não pode ir devagar Tem que ser rápido Ah, devagar Acho que não tem como não Caraca, o Drizzex tá 4 minutos Na nossa frente Tem que passar com o carro Tem que ser rápido Gente, todo mundo vai se dar de carinho É, sendo que é devagar Acho que tá no buraco Um buraquinho lindo Tá bem que eu te vi Porque se fosse o Griot Pra passar no buraco Caraca, mano Muito louco essa corrida Caraca, olha Nossa, a câmera do túnel Sim, mano Nossa, eu tô uma volta Atrás do Drizzex O Drizzex tá 4 minutos É, imagino E eu aqui também Deve ser meu carro Deve ser meu carro Moral Não tô conseguindo Chegar ali Gostei dessa corrida Da hora Gostou porque você passa A pista dela de noite, cara Tá toda iluminada É, mó da hora Correr em pista Tipo, parece que tava com o Neon Na rampa Por quê? De noite essa aqui ficou uma porra Show de bola Caraca, e agora o túnel Nossa, se tivesse com a placa ligada Vamos gravar a sábado Vamos Vou gravar também Nossa, vai falar de nada Vai ser foder Já tá mudo? Ah, não Ele tinha falado alguma coisa Ah, não Teve uma hora que ele falou Que eu acho da hora Por algum motivo Ele falou que eu acho da hora Porque você tá em primeiro Porque você tá ganhando a corrida Não Pior que não Nossa, que sol Cara, eu passei na sorte A primeira tentativa Sou o túnel Nossa, a corrida aqui é muito louca Eu tô, pode parar até agora Eu vou gravar no sábado E mesmo se eu perder Eu vou gravar do mesmo jeito Porque a corrida aqui Essa pista ficou da hora Eu tô perdendo E tô achando a corrida da hora Eu nunca joguei Eu acho que eu nunca joguei A corrida com a pista Desse jeito aqui Ah, mano Bugou pra mim aqui De noite parece que é bem melhor Pra correr, meu Tipo, o cara deixou iluminado As pistas ali Caraca, mano Tá bugando pra mim, cara Pega o nitro e meu carro capota Olha, o Luizinho também Você passou de boa aqui, Dri? Em qual? Subi na montanha Subi na montanha? Assim? No allride ali? Que pulo de um pro outro? Não, no final Vixe, no final eu já nem lembro mais como que é o final Tá eu e o Luizinho aqui Tá um lixo nessa corrida aqui O Dark sempre elogia as corridas, só porque tá perdendo aí ele tá... Ah, isso é pior na corrida Pior que é verdade Não, mas mesmo eu ganhando ou perdendo eu tô um bicho, mano Ah, essa daqui tá maneiro Ah, essa corrida aqui tá muito louca, eu tô perdendo também todos os danos Cara, foi eliminado Eu nunca, tipo, eu nunca vi isso daqui, cara O cara, eu não sei como que ele fez isso aqui, mano Eu tô saindo bora, ficou Olha lá o looping que o cara fez, tipo, sei lá, parece que tá aceso, mano Eu nunca vi corrida tão eliminada aqui Eu vou escolhi, mano O carro que eu escolhi, cara O carro que eu escolhi, mano Tá cortando Não Não Olha lá, eu não saio daqui, mano Caraca, eu passei de primeira, que sorte É o carro que eu escolhi, mano O carro que eu escolhi não foi não Ah, eu vou tomar um IC que vocês vão passar Ah, cara Que carro que você foi, Dary? Ah, no final aí, ela vai aparecer qual carro que eu fui Mais fácil de falar, você não sabe o nome? Aperta para baixo Onde é que mostra o nome do carro? Aperta para baixo para aparecer no canto direito Estou empatado com o Drizak Duas em primeiro e duas em segundo Ah, no final da corrida eu vejo Deixa eu ver se aparece Ah, você foi com 811 Ah, 811 ele é bom Eu quase comprei ele É, ele é bom Eu quase comprei ele Eu só não comprei porque eu não uso muito o carro Eu ia comprar, eu gosto dele Esse carro está dando muito drift na hora da curva E aí eu não consigo fazer Ah, pode ser que ele não seja bom para fazer esse tipo de corrida É, para esse tipo de corrida aqui não é bom não Está quase quente por hora Ah, quase que vai de primeira E aí tio Chico Beijo, já em nitros, meu lindo Muito louca essa corrida Nossa, ele vira muito na curva Depois que pega a manha ali do começo de pular de um lado para o outro é de boa Na iluminação você consegue ver tudo o que está acontecendo lá E pior que você tem que ir devagar para você conseguir virar o carro Para ele bater na plataforma Ajeitar o carro e depois tem que meter o teto para conseguir se vir pular É Então na segunda vez eu passei de primeira Depois que pegar a manha é fácil E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiz de primeira vez a segunda Eu acho que foi por isso Sem respawnar, sem nada Eu fiz a primeira Eu fiz de primeira A segunda eu errei Se for a parte que estou pensando Eu vou bater no favorito também, Kakita Ela já está aqui na minha Mas como é tanta corrida E aí Eu tenho poucas corridas no favorito né Então fica mais fácil Eu tenho tanta corrida salvada aqui Que tem uma que está procurando E aí 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 Você quando eu piso girar Dá pra girar pro outro lado Não pra esse Olha lá Tudo iluminado Eu acho assim Ficou da hora de merda Você consegue ver o que vai acontecer Empurso Goçou de bola Aquelas coisas padrão Que os caras coloca aí De noite Você não consegue ver Também tem esse céu mega estrelado É Deu destaque no céu assim Ficou bonito pra caramba Gabriel, sua avó tá vendo a live, chama ela aí que eu vou falar isso aqui pra ela O monstro tá saindo da jala Ela tá vendo a live ainda? Tá Quem? Minha avó A avó do Gabriel Ah Tamo junto a avó do Gabriel E aí avó do Gabriel, e aí vovó Aí sim A avó do Gabriel O Gabriel tá saindo da jala Ele tá dando risada aqui E aí Guilherme YT YT Ah, eu fiquei em segundo pelo menos, tá bom Obrigado por você pela participação na live, obrigada aos meus inscritos lindos, amanhã tem mais live, amanhã no Twitch TV com GTA, no PC lá no Twitch, aguardo todos vocês Nossa, meu namorado fica me chamando aqui, me chamando, me chamando, eu tô na live E você usando essa argola aí na rolo? É Nossa, pegou minha camiseta, cara, tá sendo da Rockstar Vou tentar tirar agora o brinco do olho Eu tirei Terminei, agora eu vou tirar a maquiagem, passar meus cremes Ah, eu tive que salvar a corrida, na favorita Você pegou ou deve? Deve tá aí na parte do Wii, jogado recentemente Aham, peguei Deixa eu botar o modo livre que eu vou pegar ela, só por precaução Eu vou ali na campanha, vamos ver a corrida Eu tenho que fechar o GTA Vou fechar o GTA, ver as paradas ali na auto-transitura GTA Online Jogos recentes Vendo o culto, não é acrobática, né? Vixe É essa daqui? Cliff Richard Pride? Espera aí Obrigada, gente, pela... pela live de uns... Eu vou aproveitar pra sair aqui pra eu limpar a cara, passar meus cremes e dormir Boa noite a todos Boa noite, cara, até mais Ai, até mais, Dri Dri Valeu, Dark, valeu, Gabriel Valeu Vamos ver aqui que eu vou ter que fechar o aplicativo Vamos configurar a paradinha aqui Se tem ela Ativar Eita Convidou o alemão aí na parede, Gabriel? Ele tá coisado Ele falou Tá doente Tá doente Ah, mas ele tá jogando, né? Então vou convidar ele aqui Ó, o Dark é o... o Dark é o coisa aí Vai fora e tu volta, mano Eu sugeri ele aí, Dark Convidei Eu falo assim, nem brincando Eu não desejo nem pro meu pior e não viu, mano Eu também não Ok Vou pôr pra isso Olá Desejar que ela... desejar que a pessoa morra Eu conheço com a sua voz Ah é, a Sakura é... a Sakura é, né? Com certeza E aí... A própria A única e original Né? Exatamente Tem coisa de imitação, né? Deixa eu abrir um negócio aqui... Sai, cadê? Eu estranhei porque ele falou que ia convidar o alemão, né? Aí eu falei, ué... não é possível Essa voz não é do alemão, tem alguma coisa errada Nossa... algo errado... algo certo não está errado Agora sim a alfabetização Oi, alemão Oi, alemão Oi, 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 oi Esse cara nem fala oi Oi, alemão Tudo de mal do alemão Ele não fala oi Bota lá em entrar pressão, é luzinho Agora eu perdoa Agora eu perdoa Agora sim Tá meia hora aqui Oi, alemão Oi, alemão Oi, alemão Tá O leite é pego Por que você não posta uma demora? Nenhum mesmo a adocação aqui é? Entra Tá buguei, alemão Tá Tá bugado aí? Beleza Tô ligando a plaquinha de captura aqui, meu Porque vai aqui, né? Depende desse, tomara que não aconteça Se eu não estiver usando ela, tomara que não aconteça, né? Não vai acontecendo Não vai acontecendo, não Eu tô com ninguém Hum Esse aqui é o DPA Viu bastante do Gabriel ali na live ali Viu bastante do Gabriel ali na live ali Viu bastante do Gabriel ali na live ali Certo agora? Eita Vá pra onde? Vá pra onde? Vá pra onde? Vá pra onde? Pra onde? Vá pra onde? Vale Vá pra onde? Vá pra onde? Vá pra onde? Tá entrando aí hein? Vou procurar online aí com a Daymonde Estou jogando de Daymonde, porque quando vai tu vai jogar Eu fazendo a corrida e você fica me chamando É o que? Eu estava ali fazendo a corrida e você me chamando Eu tive que parar a corrida para poder ver essa mensagem Eu vou estar fazendo suplementos e você também está me mandando uma mensagem? É que eu não vou sair na mensagem Qual? Que diferente Eu tinha esquecido de ativar o... Pois é, mas daí eu fui te alertar né Porque se não todo mundo assiste a live e não está entendendo o que você está falando Mas eu não vou entender mesmo Só agora que eu ativei Pois é né É melhor do que nada, pelo menos daquela hora Até o final da live o povo vai conseguir explicar É que eu acho que eu estava fazendo live uma vez de PES 2018 Aí o pessoal estava falando de GTA Aí eu tirei o compartilhamento de áudio da Paris Então o pessoal ia ficar mó assim Tipo O cara está jogando vídeo de eu jogando perto E o pessoal falando de GTA What the fuck? Mas aí estava todo mundo falando Aí só aparecia em seu Aí não dá para entender nada Ficava muito esquisito Eu estou jogando 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 E como é que eu gosto Para entrar no... 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 Eu estou atuando Eu estou atuando Naquela corrida É só eu que estou fazendo corrida Eles não estão fazendo corrida não Ah, na escada ali? Então, você para, só que assim, você tem que esperar a hélice terminar de girar, tá ligado? Não... Dá prática, né? Com certeza Tem que esperar a porcaria da coisa ali, né? É mais ou menos isso Oh, meu Deus Ah, está aí E aí Nem a claustrofobia Daquele tiro No ar No ar Então, você não quer entrar em problemas sérios, né? Ok, deixe-me Se você quiser errar, você não aceita o problema Você estava jogando, eu não sei saber só Mas vai rolando, quer dizer, né? Esse que é o verdadeiro significado de lá Então Vai ser acrobática, né? Não vai ser essa corrida aqui não, eu coloquei a corrida errada Ah Ah Então, você vai ter que sair dessa pra fazer com a outra, né? Sim Volta em qual? Manda livre Manda livre É É Vou editar uma capa aqui Já vou colar o nosso saco Você não vai jogar corrida não, Drizags? Oxe, eu joguei bastante hoje até Uau Vou fazer suprimento ali Tem que fazer suprimento aí Ah Essa última corrida aí foi legal, cara Essa é a última que a gente roubou aí Adoro aquela corrida Foi, eu estava com um single Foi boa mesmo Pô, está muito bem dominado ali E vai dar E se fumaçar Ah, eu não consigo trazer agora, cara Tem que falar sério Tem que falar sério Alemão Tem que falar sério Tem que falar sério Eu estou no clube O que você quer? Algumas ruas? Você me... Vai, você me ouvir o alemão Você me ouvir o alemão Vai, você me ouvir o alemão Eu vou trazer ele Meu nome não é alemão 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 Eu vou te ouvir o alemão Eu vou te ouvir o alemão Meu nome não é alemão Meu nome não é alemão 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 Nossa, tem a pare do Bruno Você viu, gente? Está lotada a pare do Bruno O que é que eu saí? É horrível Bota eles juntar seus amigos ou não? Eu estou no lugar certo Ué, por que eu saí? É horrível Bota eles juntar seus amigos ou não? Eu estou no lugar certo Vou convidar a caima Caima, Bet Caima, Bet Eu vou cuidar, vou cuidar Estou fazendo a corrida aqui Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Não, todo de boa Não, nada a ver não Não é bravo, né? Eu não estou imitando ninguém alemão É isso aí alemão Coitado dele alemão Não, muito obrigado alemão, ele gosta de você Quem é meu marido? Não, nada a ver 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 É isso aí É isso aí Não vou perder essa coisa Ela está cor branca O que você acha alemão? Eu entendo? Vou colocar uma outra cor junto Ela está só branca Não, não era preto não Era muito estranho O melhor em todos os negros Tá jogando? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Aquele novo modo como que é o nome é a sede de matar né? De poder Sede de poder É isso, sede de poder Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Quando eu faço alguma besteira eu xingo o Giovaniuro. Tchau, tchau. 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 Então, quando eu vi o problema eu achei que ia dar problema doce agora. A sombra está muito alta, um pouquinho mais. Viu? Então cara, não bateu tudo no meio, então. Por isso que hoje eu estou indo na cadeira, eu fiquei esperando uns 15 segundos para descer para ali. Não tem mais. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, Winder, você está vendo? Sim. Como está a situação ali? Você assustou? Ah, e hoje eu consegui matar o cara com um tiro de minigão, uma bala e já morri para o outro. Tchau, 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 tchau. Muito engraçado. Oh, cão. Oh, cão... Puxa. Puxa. Ok, mano. Então Basta na feira da fruta Basta na feira da fruta Estou atrasada Vai que for banana Você tem que jogar a sua corrida, vai da hora Vai que for banana Gabriel já jogou, né Gabriel? Já. A gente tem um pouco de banana ali, muito louco. Um beijão. Mais ou menos, tudo que eu lembro é da carinha do Joyce. Não, não, não. Não, não. Vão, não. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. T avoid Horvata. Os caracses... Uhm... O que é isso? Não, desceu tudo Não fico Se quiser dar joy na minha aqui, tá de boa Ele saiu? Ele deve ter falado assim Ele deve ter falado assim Nossa, não tem ninguém Vocês são São os caras que jogam de jato Vai trocar? Se trocar já vou dar joy É Tem que pegar esse prato lá na cozinha Tem que buscar uma água Tá com dor, tá com peninha Ficou preocupado com a minha triste história Temos que pegar E aí Acabou Tem que pegar E aí Vão Ok, o trabalho está terminado. Take o carro para a compra e não deixe outra organização entrar no caminho. Não sei pelo tanto de garagem, eu acho. Pelo tanto de garagem que você tiver. Quantos apartamentos a gente tem no total? Pode ter, acho que é 3 ou 4. Cada um cabe 10. São 5 apartamentos, 1 escritório. Não, não, eu estou contando. É, tem um escritório também. Isso que tem garagem. São 60, mais 50, 110, mais 6. Nossa, então deve ficar meio de 100 carros, né, cara? Dá para ter. É 120 carros. Eu vou montar meu microfone, que eu vou falar no telefone aqui, tá? Aham. Beleza, falou. Sim, senhora. Ah, é o caldeirão? Ah, é o caldeirão. Foi. Ah, olhei. Ah, é o caldeirão. 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 Aham! Peguei um intervalo e peguei uma árvore e já volto aí! Tem alemão! Só os dois ali né? Ok... Tchau! Tchau! Balsa! Disgustível! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Uma só. Vou deixar a minha bolacha em cima da tv. Tchau. Aquela passatempo marota, mas sem recheio. Muito boa essa bolacha! Por que? Não, mas ela não é com recheio. Essa aqui é boa, melhor é ter com recheio. Já volto. 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 Tem uma coisa vermelha de pânico ali... Qual a dano que você pegou lá no lockdance? Tem uma coisa vermelha de lockdance? Agora tenho uma de lockdance... Eu não sei o que você pegou lá... Aô! Belizev... Aô! Belizev... Vamos lá, né? Adivinha o que eu estou fazendo, Roberto? Não revendo... Ah, esse deve estar... Agora... Agora... Ixi... Rapaz, isso é louco, rapaz... Quem está brincando? Quem está brincando é o Dark, o Dark gostou, foi continuar com a vida Eu nunca tive ela, vou falar a verdade O Dark gostou, mano Percival, a senha aqui Donald Percival Ah? A minha era moratada Não entendi Eu estou sempre aqui Eu não vou lançar ele Não entendi Portaria... Altas portaria... Quero troféu... Quero troféu... Quero troféu... Quero troféu... Que cara... Que cara... Que cara... Que cara... Medroso... Mano... Eu vou virar as costas para atirar... Pra não matar ele na verdade... Eu vou matar o cara nas costas e o cara vai empimolar Então esperou a costinha, eu virei a arma e não tinha ninguém Eu virei e o cara fez cuti e assou e matou ele Igualzinho o Gabriel, mesma coisa, não tem nem que pôr nem que tirar Só que agora vou chegar no RPG também para compensar Eu tinha que sair no ponto Pra que isso temker Eu ainda recolhvelmente mendoeln Eu ainda recolью Eu ainda acolindo Apenas quando eu coleto a lança e dei um colete de vida no gp2 Aonde é isso, jovem? Aonde é isso, jovem? O que é o cara? O que é o último kill? Continuamos a live, piruleta, impossível... ... ... ... ... Vamos pegar. Entrei, mano. Daryl não treina contigo não, né? É troca de turnos, né Daryl? De manhã, mas de manhã que hora? 6 horas da manhã? Nossa, agora não quero nem ter um sangue do que eu ver, não fala nada não. Olha a cama, velho. Cama vai te dar uma prauda e metade da manhã, só. E se é bem alemão. É, mano, também tem um monstro, é sedentarismo que fez isso aí, o pessoal fica passando mal. Eu lembro do primeiro dia de trampa, você vai passar mal assim, né? A gente não tá acostumado, mas eu abro. Parece aqui na placa de captura, deixa eu tirar um print aqui, ela vai morrer. Tá morrendo aí, deixa eu fazer uma coleção, um álbum no meu Facebook e colocar mortes do alemão. Até eu completar 600 reabastecimentos, colocar 600 mortes, eu ia falar na última morte eu liberei a missão. Caramba, é então, eu ia guardar o print né alemão, se eu esquecer, vai lá no álbum e ver o tanto de foto que tem. Já era. E eu vou tentar acordar quando o raiar do meio dia só, né? E eu vou tentar acordar quando o raiar do meio dia só, né? Vai mó caramba, vocês podem ler como que tinha. Nossa, gente! Hoje eu comi um docinho, fazia tempo que eu não comia, eu quero ali, mas já comi... Cara, o recheio, parece que é batom derretido, o chocolate é muito bom... É bom demais, esse doce, eu comi hoje, minha mãe tinha trazido pra mim... Nossa, isso é muito saco, fazia muito tempo, muito tempo... Parece um biscoitinho, aqui em cima tem um bagulho de chocolate, por dentro é um creme de chocolate, parecido com um trufa... Mano, muito bom esse! Mano, muito bom esse! Mano, é muito saco! Mano, é bom, não tem que ter venido, eu acho que é um cheio de chocolate. Cara, muito bom aquele doce! O chocolate é derretido por dentro e por fora é batom derretido, tá ligado? É muito bom! É bug! Você ainda precisa de um golpe de golpe, tá ligado? Certo, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente nunca foi um Play Sakura nas lojinhas O Rodrigo! O cara até acostumou já O Rodrigo! O Rodrigo da Jojo! Que hora que é? Como é que é? 19 horas! Agora pensa alemão! É 19 horas! Onde os cara me manda? Para o Rancho Water and Paul É 19 horas! Sei lá lindark, eu jogaria um pouquinho ali Porque se eu não aproveitei e jogue as corridinhas com seu namorado Ah! Ah! Você não vai ter um chão! Ah! 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 também é isso a garb respiração respiração do namorado tá pegando pelo lado da foto que ele mandou Todo mundo está enrolado no rolo, ele está com o caldeirão, se é lá em Curitiba, eu também no esquema Que é logo ali? Eu também acho que não Aparente não conta Ainda mais se for aquelas que dão mole Nem ligo Só faz diferença se ela está mole, mas por causa é mole porque ela é solteira Aí faz diferença Agora eu parei alemão de fazer isso daqui com o bullseye Eu paro rápido e vim só dessa veja agora Nossa, essa veja é bem melhor que o bullseye Eu só seguro o X aqui para descansar o dedo O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vamos lá... 21h30, acho que não vai dar tempo para chegar... Vai chegar um deserto... Hum... Olação ali mesmo... Cancela e pede outro... Ah, avonado... Tudo suprimento agora é bem-vindo, sendo demorado, sendo longe... Não dá para recusar nenhum agora... Até porque não vai compensar o destruir aqui... Porque eu vou ter que voltar lá no bunker para pedir outro... Então é melhor entregar logo... Tchau... 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 Outro East Camp... Tchau... 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 Isso passou... Alex FUMAÇA 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 Meu gol não grita Vou destrói lá, chama eu Vou destrói também Eu não quero ir lá Vamos ver qual é o desenho da minha passatempo No campo de futebol eu não gosto Uma fadinha aqui Eu também não gosto 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 Essa porcaria da missão que eu vou fazer sumiço Para mim ver Bora ficar o caso Você já botou? Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Se você desce para escolher o suprimento Eu já estaria no 500 Não gosto Então Eu ia fazer as da cidade primeiro Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Deja Não gosto Vamos lá. Mentira, eu bati no suplemento e não peguei a porcaria. Tem que ser em cima da hélice para pegar, não adianta quando o BPC está debaixo da hélice e ele não pega, bateu na frente e não pegou. Eu bati no suplemento e não peguei a porcaria. Eu acho que o Gabriel resolve entrar no GTA, né? Vamos lá. 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 Mas eles falaram lá, explicaram o motivo, né? O porquê... Deixa eu ver aqui... Então... Tá aqui, Darth, ó... O primeiro troféu... Eu não sei o primeiro, mas vou falar da primeira data que eu peguei, ó... Dia 3 do 12 de 2015... Um troféu, o primeiro... Agora a platina... 12 do 12 de 2015... Quase 10 dias... Só que ele fez em 2016 a platina, né? Um troféu... Que só be diga, né? Esse aí... O que era? Amém. Vídeo do maluquinho virando vodka... Só quero começar a limitar que você é um louco... Aqui... Nossa, essas corridas aí é com o Frank... Corrida de carro... Corrida de carro... Só vai aparecer com o Frank... Corrida de avião... Acho que ele não tem o que fazer não... Não é obrigatório... Corrida de jetski... Pode fazer com qualquer personagem... Mas tem que ganhar primeiro em todas... Eu acho que você vai platinar muito... Antes de eu completar 600 suplementos... Muito bem... Cara, eu só fiz 300... Falta só o que? Só o 100% para você... O... Outline... Não, mas o downline é fácil... Por isso que eu não encontro... O que é isso? 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 Entendi... Eu apertei aqui... Olha aqui... Já está cheio meu copinho de água aqui... É a caminhoneta, passa ai meu Eu vou você, porque os dois não dá Eu vou você, não é? Eu vou você, não é? Tô com um toque, se cuidar dele aí. E aí E aí e aí o tempo tá construindo E aí e não é ele não é amigo dele E aí Não é não? Eu acertei na segunda! Do lado do Bunker! É isso que eu gosto! Esse aqui do caminhão quando é assim é bom também! Pega a caixa e sai vazado! O Dark vai platinar antes de eu liberar a missão! Cadê a espiradinha que tem um pacote de dolar? Não veio nessa? Não veio nessa! Ele está ali! Ele está ali! Ele está ali! Ele está ali! Sim! Comeu muito isso aí na minha época de criança! Eu já vi a fabricação dos Cheetos já uma daora como eles fazem! Sabe como que é o Dark que eles fazem? Tipo eu deseleciono várias pessoas! Para ficar andando no calçadão assim no sol quente! Com meia no pé e de sapato! Aí quando o pé começa a soar bem assim eles pegam todo o extrato ali da meia! Colocam lá na máquina! Faz o salgadinho! Bala e pronto! Exato! Aqui no vídeo que eu vi os caras pedem para jogar bola! É então! Faz um pouco de tudo! Os caras ficam andando no calçadão lá várias horas! Vai dar um rolê no Paulistão! Esses caras não moram aqui não! Sabe que é Paulistão mesmo! Então desde a... É isso que ela toca especial, por isso que ela já é tão bom assim. É por isso que ela saiu alguns hitos. Vamos no palestão Roberto, quando você vem para Bauru. Vamos comprar umas traquinhas lá muito loucas. Estou pensando. Batei um play ali na locadora. Acho que eu comi quando eu fui para Bauru. Pão de queijo? Não, o lugar. Como que era esse lugar? Conta para mim. Você quer me lembrar. McDonald's, Burger King, Subway... Foi picanha. Hã? Foi picanha. Picanha? Estou saindo uma chovascaria gaúcha. Sério? Não lembro, cara. Deve estar saindo uma chovascaria que você foi. Caramba, não mandando branco. Ah não, eu comi na igreja. Eu nunca comi o haste, mano. Como será que deve ser o sabor de sua bagaça? Você já comeu, alemão? Eu sabia que você era coroinha. Eu sabia que você tem cara de ser coroinha. Fiquei imaginando, alemão no coroinha. Nunca prefereceram o haste não. Eu nunca comi essa bagaça. Os caras falam que você não pode mastigar, que você tem que pôr na língua e engolir? Como que é? Alemão saiu. Tem que engolir? Eu não entendo. Você está sozinho em uma sessão. Fiquei tão impressionado que eu dei de cara com os inimigos. Você colocou ketchup e maionese para comer? Vamos trocar então. Vem aqui para Bucanir pegar a carinha rebelde que eu estou. Para mim não vem essas coisas aí, mano. Não é 15 field, não vem em North Calafel. Não, não, cabe saber. Para mim não vem essas coisas boas. Só tetinho aí, mano. Vou entrar aí na sua sessão para ver se dá sorte. O guru lá está fazendo isso. Só que ele quer pegar a missão secreta já, né? Só falta isso. Eu vi a live dele lá e estou ficando preocupado já, né? Eu vi a live dele lá e estou ficando preocupado já, né? O que eu tenho, mano? O que eu tenho, mano? Eu vejo o cara lá e posta foto voando de helicóptero, mano. Você não vai fugir? Ah, é amigo mesmo? Eu vou até conferir aqui. Deixa eu terminar esse suplemento. Eu vou ver para você ver. Eu vou ver para você ver, cara. Eu vou ver para você ver, mano. Eu vou ver para você ver, mano. Ai, capô. Os caras não perdoam. Lembrei do vídeo do bêbado faixa preta. Eu sou faixa preta, doutor. Se quiser que eu saia de sal, eu já matei o sal. Se quiser que eu saia de sal, se quiser que eu saia de sal. Conhece esse vídeo? Ô louco. Eu vou ouvir. Eu não vou ouvir. Aham. Olá. Aham. 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 Foi só piscar o olho aqui e bater na árvore Só aquela piscada em câmera lembra que você fecha e abre 3 segundos Só por isso Mais diferença que eu ainda estava tendo A pessoa bate na árvore 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 Ah, só toqueci Opa, ele acabou Eu tô gotificando O que é isso? O que? O que? O que? O que? Parece que uma emoção menor É, meu! É, meu! É, meu! É, meu! Eu não lembro aí O que? 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 Mas se eu fizer isso já estou fechando o olho normal. E aí, o papo, o papo, o papo. Eu não sei se não, eu vou colocar aqui, eu espero que ele não dê. Ah, ele é tão bom. Ah? Não compensa Não compensa Não compensa Pra quê? Pensa que não compensa Então? Dormindo vai liberar ele em Egg Missile Decryl Area 51 Falei com o Bob Lazar E o Bob Lazar não falou que custa um passo De conseguir a missão Conhecem o Bob Lazar? Nossa, eu vou saber que você não vai conhecer Agora é que deve conhecer O Bob Lazar Não conhece o Bob Lazar? O Robert conhece? Não faço nem ideia Não sei não O Rodrigo não sabe O que é o Rodrigo? O Bob Lazar Foi o cara Que supostamente Trabalhou na Area 51 Eu estou quase conseguindo fazer a função Aqui Nada Ele passou aqui ontem Mostrei pra ele, expliquei como que funcionava E ele não colheu Vou fazer engenharia reversa Mas espaçonave Não, nada é duro não Pode pôr no YouTube aí Bob Lazar que você vai ver Falando a verdade Não, nada é duro não Não, nada é duro não Eu não sou Dark Neo Eu estou falando que estou doente Errado Conhece? Você conhece? Você conhece Você conhece? Você conhece? Conhece Você sabe quem é? Qual é esse? É você! É o Dark Nude... Eu peguei do copo errado... Pode me emprestar essa saveja aí... Ah, você está na campanha... Eu faço de buzai, não tem problema nenhum... Não estou conseguindo matar aquele helicóptero... Ah, o piloto não matou nem o helicóptero... Como assim? Vou ter que ligar para o Juliano para ver isso aí... Não é para ter acontecido isso, o jogo está bugado... O boneco é forte, mas forte que o dos caras, os caras me matam... Está certo... 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 Esse jogo é Troll... Porque ao invés de me colocar lá com a equipe de suprimento... Eu vou colocar lá longe... Ele está jogando a campanha... Esse cara é o cara que fez boost com a gente no palave... Ele está jogando... Desaspeitei desde o princípio... É, eu chamo eu também... Também não... O cara joga GTA... Eu sei lá... Mas ele tentou jogar com nós GTA... Mas não deu muito certo... Tinha que chamar a Laura para jogar... Mas não é não... Não... Mas se ela jogasse... Eu tinha que convencer ela... A amiga dela... Ela joga... Eu sei que joga... Tem certeza absoluta... Eu sei que joga... Tem certeza absoluta... Também não... Não vale nem nada... Foi soma boost... Mas... Se ele tivesse um GTA... Ia ser bom... Espera... Eu cheguei... O dançarino de loja... Esqueci de soltar o vídeo aqui para me escutar enquanto joga, mas acho que não vai ser uma boa ideia Eu estou piscando aqui, se eu colocar ele já era, ou pior que o Rafa Eu estou de bate Não vai influenciar muito bem Nossa senhora alemão, você tinha que ver o busão aqui, o busão ia fechar eu Beleza, eu fui desviar, ele conseguiu bater na árvore, agora ele está dando rei, não deixa sair Eu ia matar esse piloto, mas ele já está ferrado Entrando no meio do mato com a moto, vou dar uma piscada agora Cair Duro que eu não vou conseguir fechar com 50 Estou achando que vai prolongar a semana e não vou cumprir a meta Vamos terminar até o final dessa semana Vamos terminar aqui Tomara que se eu suplemento o bug, volte do zero Já estou fazendo isso, não há motivo para voltar Não, já está fácil, já sei quantos eu tenho Não, mas se eu só voltar no zero fica mais fácil de contar, pensa Quero ver se você perdeu, se depois não tem como Acho que vai fechar com 5 Nem o meu lá na casinha Nem o meu lá na casinha Assustei o bagulho com caldo Aquele lá foi o pior de todos Rockstar está de estiração comigo Não querendo que eu vou Olha só E aí então Que maloqueiro Que maloqueiro é essa ai que você está me falando? Fala no meio do Realsagem Cadê o Robert? Está aqui Aquele está quietinho, deve estar montando as paradas Eu queria um auxiliar aqui, enquanto eu dormi alemão, o cara fala pra mim. Ah não! Mas não vai por medo ou não vai por medo? Não, vou fazer depois pra terminar aqui. Puta, lugar ruim que eu peguei. A alemã entende, vai brincando. A alemã é bom curtir, é bom jogar. Sim, eu lembro. Já fez um tempo, tá vendo? Então... Caraca, né? Você pode ir agora. Meu Deus. Tô fazendo agora. Mais ideia. Vamos jogar uma árvore quebra um tanque de guerra. Ah... Perdi o Buzard, me matei. É tão criativo. Não vou voar Nada Safe Osh Acho que não tem nenhum modo criativo Mas é tipo que está escondido em algum lugar Bicho, é lá no fundo do mapa Tem 20 segundos para pegar um buzardo Na moral, na moral A Alemanha faz uma receita Então, estou tentando pedir a moto Mas eles não entregam aqui no culto Vai deslitar, não? Jogar Vou dar uma partida Da onde se digitar Porque ele estava contra você Esse gringo aí Esse gringo aí é legal Você gostou dele? Pelo de reconhecer que você joga bem? Pelo de reconhecer que ele joga certinho Não é igual ao fechoneiro Que faz merda Vale a pena jogar com o cara Porque o cara não é retardado Vale a pena jogar com o cara Porque o cara não é retardado Que massa Tempo carregar a botiga Aí sim É, o negócio é fechar esse suprimento aqui com 5 mesmo Fazer 5 e 5 aqui E amanhã eu faço os outros 5 Para ficar com os Coelho apontes Aqui, ó É Quebra Caramba Quebra O cara é amiciadinho Deve bater no faixoneiro também Esse cara aí Ai Não vai ficar ali lá e recheando a live dele Deixar um dislike e sumir né Deixa a live, deixa a dislike e some! O cara que te ama né velho Deixa a live O que acontece? Filmes são uma missão, uns 22 que temos aqui no GTA agora Vamos ver o que acontece? Vamos lá Vá para a Batry Cannon Rose, eu tô lembrando Havana não é por aí Tem que ficar perto das montanhas... Tem que ficar perto das montanhas... Moral... Detalhe... Estou fazendo quarto de cinco ainda... Depois tem mais cinco ainda para fazer... Não sei se eu vou aguentar... Cama... WhatsApp... Mensagem... Graças a Deus! Acordei cedo até... Estou dormindo tarde... 11 horas da manhã... Está em live ainda? Não, pior... Não, pior foi aquela parada da hora... Puto... Nem aquela hora do mult lá... Nossa... Para mim nem está aparecendo mais a live dele aqui... Cadê? Nem está aparecendo mais aqui para mim... Não... Estou aqui no PC... Não era para aparecer aqui... Nossa... Tem que ficar perto de ver essa live aí... Não, mas depois eu lembro daquela hora... Então... Boa... Por isso que é uma hora que eu te falei... O que você não falou lá... Nossa... No mapa... Nossa... P*** essa live aqui... Não, meu... Tá... É, então... É, mas eu não imaginava que o cara ia estar em live... Não, não... Ah... Falar para ele deletar essa bagaça aí daqui... Para mim não está aparecendo... Montava para mim até agora... Que eu não preciso essa bosta... Agora não está mais... Mas ele está jogando... O boneco ali... Está se mexendo ainda... Ele está jogando... O boneco ali... Está se mexendo ainda... Caralho... Que vaso da porra... Por isso que eu não gosto de ficar em páreo... O boneco ali... O boneco ali está fazendo live... É uma merda isso... Dá mais rar... Quando a pessoa está fazendo live... Não avisa que está vazando... Tá ouvindo... É uma merda isso... Eu vi que ele estava fazendo live Não, eu pensei que ele já tinha parado já Eu sei o que eu estou falando Eu vou entrar agora para ver o que vocês falaram Deixa os amigos fechando muito para derrubar a live dele Ok, então Aí sim Derrubar e tirar do ar Não precisa ser dono para derrubar a live Ele também se virou É bom ele falar com os espíritos Eu não lembro daquele... Logo assim... Eu não lembro daquele... Logo assim... O bom é a melhor parte que ninguém vai achar lá Olha a mão que a gente falou Os caras não vão nem saber o que é mesmo Ah, mas a gente deu mute nele, né? Sorte, velho Falei... O que? O que? Ah... Ah sim... Não, mas eu não citei os nomes, né? Ah... É então... Ainda bem se eu for mutar mesmo Porque eu não imaginava que ele... Você já sabia que ele estava em live, né? Porque eu, para mim, tinha parado mesmo Não, mas fez o certo... Fez o certo... Agora que está em live eu estou me tocando aqui Foi bom até Ah, então está de boa É então não... É aí... Eu achei que eles já tinham parado a live, mano Eu estou falando... Dá raiva, mano... Os caras falaram merda de live e não avisam Vou começar a dar dislike na live dos caras que fizeram isso Tô ligado... É só ficar sabendo... Porque está em live e não avisou que está em live ainda E deixou eu falar o bagulho sem nada... Vou dar dislike... Eu vou logar nas minhas outras contas que eu tenho Para dar dislike na live do cara É uma trouxa... É uma trouxa... É uma trouxa... Não... Eu... Eu vou voltar a jogar... Eu estou jogando... Ah, eu estou jogando... Olha... Olha... Ainda bem que eu muto... Ai... Que sorte... Toda vez que estiver em par eu sempre vou olhar... Eu já deixo, nem mexo... Eu estou escutando... É logo? Será que eu já desmotei? Agora pode ouvir de boa... Que sorte que a gente montou o cara... Ainda bem que você estava ligeiro... Não deu para ver isso... Vamos conversar com o código morse agora... Espero ver essa sujeira... Está acontecendo com esses RPG aqui... Estão indo embora rápido... Você solta 3... Mas você vê que só tem 5... Eu morri aqui... Os caras mataram essa voz... Eu não morri com ele na mão... Está apenas para outro lado... Não, estou indo embora... Está bem... O que é isso? O que é isso? Agora... O que é isso? Não vou deixar... Não posso morrer de novo não. Se eu morresse com esse lá fora do laboratório já é só uma porra. O cara é aleijado. O cara é aleijado. Caramba, o chão levanta. Assiste o vídeo do dançarino de loja. É muito curto esse som ainda não. Acho que deve ser o Gabriel. É muito curto esse vídeo. 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 Tá vendo? Não, não, não... Não, não. Não! Vou tomar minha água aqui. Branca, Gaúcha, SMR... Porque já que é o 5 mesmo né, já vou adiantar o sono pra compensar. Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?